Há dois anos, por exemplo, vocês conseguem me acompanhar aqui pela Integral Médica e por um lado, infelizmente, logo quando eu entrei aqui, vocês viram o que aconteceu, né? Tipo, eu perdi meu pai, que sempre foi minha maior referência do tudo e hoje estou realizando o sonho de quando eu comecei a competir. Estou atleta competir, olha o Olympia, sabe? A nossa história começou mesmo antes mesmo da gente ter algum tipo de relacionamento, né? Eu já competia, mas a Amília, antes de a gente pensar em ter algo juntos, ela já pensava no meu futuro, né? No que realmente ela poderia fazer para, de certa forma, me alavancar. Então, tiveram várias fases da nossa vida e uma delas é que ela abria mão de coisas que ela não precisava, né? E, assim, a primeira vez que a gente saiu, a gente foi para um cinema, ela não queria comer pipoca porque eu estava em preparação e ela achava que aquilo poderia mexer com o meu psicológico e, de certa forma, me atrapalhar na preparação. Então, ali eu já vi que ela era uma pessoa diferenciada. Obrigado. E hoje, eu estou realizando esse filme, queria muito que ele estivesse aqui comigo, me olhando para ele, onde o filho dele está, entre os melhores do mundo. E isso me motiva, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho dois filhos e eu estou contando a história para eles, de ser exemplo, não no fisiculturismo, mas na vida deles. Quer dizer, ó, seu pai tem um propósito, porque não precisava outras pessoas ao meu endote de lutar, mas se eu começar lá no meu interior, sou o primeiro atleta de Pernambuco a me tornar profissional, o primeiro a estar no Mister Olímpia, homem. E isso remete a uma representatividade do meu povo, sabe? Do Nordeste, do pessoal que sempre está na minha coluna. E isso também leva um recado para eles, dizer, ó, não é onde você está que você vai ser isso. Ou seja, independente de você esteja, você vai chegar onde você quer. Um, seis, quase isso, você está jogando no final. Sete, bora. Oito, bora, bora, bora. Nove, mais três, mais três, lá atrás. Mais dois, vamos. Mais um, Vital. E... Três, vinte, quatro, bora. Cinco, vamos lá embaixo. Seis, aí, isso que eu fiz o tempo. Sete, bão. Oito, bora, 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 bora. Nove, vamo, Ed. Dez, bora dois. Mais um. Hoje a gente chegou aonde chegou justamente porque um tem ao outro. E de certa forma a gente consegue extrair ao máximo um do outro. Então, eu tenho muito orgulho de falar, né, que hoje eu estou classificado para o Mr. Olimpia. Mas acima de tudo eu tenho muito orgulho da pessoa que está ao meu lado. Porque ela não precisava. Não precisava passar por nada do que ela passou para fazer algo que, tipo, é o meu sonho, né. Só que, de certa forma, se tornou o sonho dela. E... É... E assim... Existiram várias... Várias fases ali que... Eu... Eu olhava para ela e eu via que ela não precisava passar por aquilo. Só que o fato dela acreditar muito em mim, acreditar. Ela ver todo o meu esforço. Ela se esforçava ainda mais. Porque eu considero que ela se esforçou ainda mais do que eu. Porque o sonho era meu. Só que se tornou o dela. Então, ela não precisava passar pelo que passou para que eu pudesse conquistar o meu sonho. Ela só precisava me apoiar. Só que ela fez mais. Ela fez além. Ela realmente... É... Ela fez mais do que o 100% que a gente costuma falar, né. Obrigado. Você é mim. Boa, boa. Mais. Mais três. Não. Mais dois. Bora. Mais um. É. Vamos. Vamos. Dois. Bora. Três. Vamos. Mais dois. Bora. Mais um. Foi. Então. Três. Vamos. Quatro. Bora. Cinco. Vamos. Seis. Mais. Isso. Bora. Vamos, vamos, vamos. Três. Estou com você. Estou com você. Mais um. Mais um. E... E... Estou com você. Uh. Estou com você. Estou com você. Seis. Vamos. Vamos. Seis. Oito. Vamos. Tô. Vamos. Tens. Mais dois. Mais um. Vamos lá! A gente tira o apoio dos membros inferiores e aí ele precisa manter mais o core estabilizado para conseguir trabalhar o músculo-alvo. Trabalhando dessa forma ele acaba sentindo mais aquela parte embaixo das costas, low back. Então é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Vê se você vai sentir diferença, tá bom? Lá embaixo. 1, 2, 3, mais, mais, mais. 4, isso, 5, 2, 6, bora. 7, vamos. 8, bora. 9, bora. 10, mais. 4, mais 3. Lá atrás. 2, mais 1. 9, bora então. 2, mais 2. Lá atrás. 8, bora. 9, bora. 8, bora. Porra! Mais um! Mais um! Foi justamente no luto do meu pai que eu vi a solução de... Poxa, se eu amo fazer isso aqui, por que não fazer bem melhor? Se é uma coisa que eu amo, que eu gosto e acredito. Então, meio que eu confortava o amor que eu sinto pelos treinos, pela preparação. No luto, sabe? Era o meu momento de esquecimento. Era o único momento que eu conseguia esquecer daquilo que aconteceu. Então, eu dava o meu máximo naquilo além. Fazia muito mais, diga-se de passagem, mais bem feito. E o resultado é esse que vocês veem hoje em dia. Realmente vivendo disso. Estando entre os melhores do mundo e buscando, obviamente, cada vez mais. E isso vai ser uma inspiração para a vida toda. Em tudo que eu vou fazer. Porque eu sei que, de lá de cima, meu pai tá me olhando, sabe? Tá comigo, tá com meus filhos, tá com o Davi, tá com o Arthur. Que, infelizmente, ele não chegou a conhecer. Mas, tá muito feliz lá, com certeza. E isso me motiva muito, sabe? Eu posso estar onde for, se eu estiver sozinho. Sozinho que eu falo, só eu. Fisicamente, eu sei quem tá do meu lado espiritualmente. Isso me conforta, sabe? E ele, com certeza que ele tá comigo agora, no Brasil. Como ele esteve comigo quando eu ganhei minha vaga. Como ele esteve comigo na maternidade quando o Arthur nasceu. Isso é pra honrar a descendência dele, sabe? Ele foi um cara que me inspirou muito e eu sou fruto dele. Então, eu tenho que honrar isso. E eu quero honrar. Tchambleu, sei que você tá comigo. Que saudade. Mais embaixo, sim. Aí, vamos lá pro mais embaixo. Bora. Vamos. Traz as costas, traz as costas. E o cotovelo aqui dentro. Aí, bora. Traga, bora. Quatro. Mas é um absurdo pro absurdo. Mais dois. Mais dois. Dois. Três. Quatro. Bora. Três. Dois. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Três. Dois. Mais um. Dois. Bora. Para mim, foi algo que veio, assim, para realmente alavancar ainda mais a minha carreira como atleta, para explorar o meu potencial, que de certa forma não tinha sido explorado ainda. Toda a estrutura que está sendo oferecida, as pessoas que estão ao meu redor, tudo isso estamos fazendo melhorar cada dia e me tornar um atleta cada vez melhor. Não só atleta, mas uma pessoa melhor também. Então, o apoio que a Integral está me dando está sendo, assim, absurdo. E isso, sem dúvidas, vai fazer total diferença no resultado final lá no palco. Porque eu gosto disso, eu gosto de trabalho, eu gosto de realmente comprometimento. Então, tudo isso está sendo feito de uma forma que vai... Eu estou alçando aí voos mais altos. Então, estou subindo vários degraus aí, graças à Integral Médica. Então, Fikima, muito obrigado. E, sem dúvida, a gente vai dar muito orgulho a essa empresa e todo o Brasil aí que acompanha. Um, dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, três, três, dois, vamos, bora, bora. Mais um, mais um. Eu sou o Edivan Palmeira, eu sou o Vitor Chaves, eu sou o Integral Médico, eu sou o Integral Médica, eu estou classificado para o maior palco físico turístico do mundo, o Mr. Olímpio, o Mr. Olímpio.